E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma ótima semana para todo mundo, hein? O domingo até aproveitável no litoral. Conforme o previsto, o Frente Fria se afastou mais ainda no oceano, sobe em direção ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. E São Paulo tem melhoria das condições do tempo na Paixa Leste, que ficou prejudicado no sábado. Esses municípios aí da Grande São Paulo, do litoral principalmente, hoje com sol. Mas tem algumas nuvens de vez em quando, porque ainda tem ventos que sopram do mar e trazem nuvens de vez em quando para o litoral e até sobem a capital e a Grande São Paulo. No interior, continua tudo igual como no final de semana. As temperaturas máximas que baixaram um pouco voltam aos 30 graus. Tempo muito seco no interior do estado. Está seco demais. E tem cidades que não chove há mais de um mês. Tempo, portanto, firme no litoral em todo o estado até sexta-feira, pelo menos. Depois eu conto. Um abraço a todos.